Meu nome é Paulo Umberg, comecei na internet há 15 anos. Fundei o Shoptime, que é o site de venda de produtos via televisão. Depois participei do empreendimento do IBEST, provedor de acesso. O bacana é que eu comecei muito cedo com a internet, em 1995. E eu fiz umas viagens para os Estados Unidos, porque a gente estava na época da fundação do Shoptime, e a gente foi buscar entender, buscar know-how. E nos Estados Unidos a coisa já estava acontecendo. Você ia em eventos de internet, que hoje tem vários, naquela época tinham muito poucos. Era um evento assim, parece o evento reunião dos ETs naquela época. Ali tem meia dúzia de ET que vai se juntar e vão discutir alguma coisa. Então você ia nessas reuniões e você pegava um cartãozinho do fulano, que era, por exemplo, uma companhia que chamava Sedenal. O Sedenal vendia CDs pela internet. Eu fui para o Brasil, na empresa, no Shoptime, na loja americana, tinham duas pessoas há 12 anos atrás, quer dizer, não estou falando nada assim que é no outro século. 12 anos atrás, tinham duas pessoas que podiam ter e-mail. Eu e o diretor de tecnologia, só. Uma companhia inteira que tinha 3 mil funcionários ou 4 mil funcionários na época. Então, assim, era um negócio que as pessoas achavam que alguém ia entrar pelo e-mail. Então, eu tinha um medo grande. Mas eu mandei um e-mail para esse fulano da Sedenal, né? Dizendo, amigo, nós somos loja americana na época, era o maior vendedor de CD do Brasil. A gente quer discutir algum projeto com você para fazer vender CD na internet. E eu achando que eu estou mandando um e-mail para uma companhia, assim, mega, enorme, o cara com prédios, né? E aí eu fui visitar o cara, o cara estava numa garagem, mas ele já era o mais famoso nos Estados Unidos que vendia CD. Então eram coisas, assim, diferentes. Você se espelhava nesses empreendedores que eram, vamos dizer assim, pioneiros, né? Ele que desce do navio quando o navio descobre o país e vai lá primeiro no meio do mato.